A felicidade do nascimento de um filho ou de uma filha vem acompanhada de um direito, o salário maternidade. E o benefício também pode ser concedido para quem adotou uma criança, incluindo casais do mesmo sexo. Há 20 dias, a empregada doméstica Simone deu à luz Samuel, seu terceiro filho. Desde então, ela tem se dedicado exclusivamente ao bebê. E durante quatro meses, vai poder continuar assim e sem comprometer a renda da família. E isto porque ela será a beneficiária do salário maternidade. Com certeza, vai me ajudar muito, né? A gente já somos cinco pessoas, né? Com Samuel, cinco, né? Então vai ajudar até na feira, em tudo. Hoje, mais de 90 mil beneficiários recebem o salário maternidade mensalmente. São 55 milhões de reais. O objetivo é possibilitar à mãe que tenha acabado de dar à luz ou adotado um tempo exclusivo de convívio com o bebê, garantindo o pagamento dos salários sem a necessidade da prestação de serviços ao empregador. O salário maternidade é devido a qualquer segurada da Previdência, seja ela uma empregada, uma contribuinte individual, uma empregada doméstica, um contribuinte facultativo, a segurada especial, que é aquela que trabalha em atividade rural. Entretanto, quando a gente fala da empregada, empregada é de uma empresa. Quem paga é a empresa. Os demais segurados, quem paga o salário maternidade é o INSS. E desde o ano passado, o benefício também é direito do adotante do sexo masculino. Assim, por exemplo, se de um casal adotante a mulher não for segurada da Previdência Social, mas o marido sim, ele pode requerer o benefício e ter o direito ao salário maternidade reconhecido pela Previdência Social. Nesse caso, ele será afastado do trabalho durante a licença para cuidar da criança. A mesma regra vale para casais adotantes do mesmo sexo. E a mãe do Samuel, a Simone, que já assegurou seu salário maternidade, agora dá a dica para outras mães garantirem seus direitos. É importante, né? Porque já que a gente tem direito, eu vou atrás dele.